Fala galera da internet, de boa, aqui é Italo Machado E galera, é o seguinte, a gente vai fazer uma trollagem, né? Envolvendo um aplicativo de corte de cabelo Acho que você já deve saber, né galera? Esse famoso aplicativo aqui, ó Que faz uma zoada, ó E galera Mete o dedo no like aí, comente uma outra trollagem E compartilhe que vai estar ajudando o canal Vai ser um susto, fi Porque quem é que não gosta de levar um corte de cabelo com uma zoada dessa? Então, bora aqui para o vídeo Então galera, parece que ela acabou de chegar, né? Eu vou abrir aqui o portão pra ela E voltamos aqui com a trollagem Tudo demorou com o Uber, hein? E aí, meu filho? É? É uma viagem, fi 40 minutinhos só 40? Ave Maria, Jesus amado Tu vai ver com sono Com sono até Com sono? É, eu tô super animada Por que você tá super animada? Super animada Pra me dizer outra coisa Meu pai tá... Ah, chega deitando Né? Já é de casa? Não, né? Eu tenho que descansar A viagem foi longa Tu sai da cidade, não foi? Eu vim me esconder aqui E eu, meu pai Eita aí, tu e aí? A gente vai gravar com a hoje A gente vai gravar uns vídeos aí Diferentes aí Que tá viralizando na internet Eu tava vendo uns ali Eu tenho umas ideias Bacana Ideias? Que ideias? É, só dá uma descansada Um... Caralho, o que é isso? Não sei, não foi nada O que foi isso, véi? Tu cortou meu cabelo, Ethan Não, peraí, Ethan Não, Ethan Não, Ethan Oi, Ethan Não foi nada Deixa eu ver o tamanho que tu cortou Só foi um pedaço do cabelo Não fui nada Deixa eu ver, Ethan Meu cabelo já tá uma bosta Deixa eu ver, Ethan Deixa eu ver o tamanho, cadê? Oi, Ethan Tu vai ficar careca? Tô te avisando Vou raspar a tua cabeça Bora, deixa eu ver, Ethan Não é nada, minha filha Vem, eu vou te... Ah! Eu vou te bater Deixa eu ver Deixa eu ver Eu só cortei um pedaço do seu cabelo Não vai fazer diferença, não Aonde, Ethan? Tá meio feio Vai Então Deixa eu ver Minha filha, só foi um pedaço Eu tô te dizendo Eu vou te bater Não foi nada Que porra é isso? Por que tu... Deixa eu ver o tamanho Não, é sério Só foi um pedaço pequeno Tu não precisa nem saber Porque se saber é pior Mãe, cuida Cuida, deixa eu ver Não, não foi nada, minha filha Deixa eu ver, Ethan É sério, só foi um pedaço Tu vai aparecer com a cabeça raspada Pode parar Tu não é doida de fazer isso? E tu é louco de cortar pro cabelo? Pois eu vou tirar um pedaço aqui Todo de natura Aí é pior É, né? Não foi nada, pai O teu cabelo tá Quase não mudou nada Já é falhado Deve estar Eu vou olhar bem aqui Já é falhado o cabelo Ai de tu Se estiver faltando bem aqui no meio Onde eu penso que tá Ai de tu, viu? Não vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada bem aqui Tá, já não foi nada, rapaz Oxi Só as tuas que eu não tô vendo nada aqui mesmo Tu não vai conseguir ver Eu vi ali no espelho Tu viu o que? Não sei Não sei onde foi, não Me fala, velho Não dá pra ver Não foi nada Foi de uma porra Não, ele... É, fi Teu cabelo tá do mesmo jeito de antes aí, ó Não tem nada E o que diabo tu tá escondendo aí? Eu sou um pedaço do teu cabelo Tu tá doido Pra levar uns tapas Não fui nada, minha filha Uns tapas Bora, deixa eu ver O que é que tu tá escondendo? Tem uma máquina aí É só um pedaço aí É uma... Aquelas máquina recarregável Mas só fui um pedaço, filha Tu não precisa ficar triste desse jeito não, rapaz Tô triste, não tô com ódio Quero te dar um murro Né, agora triste Bora, deixa eu ver Mas não mudou nada teu cabelo Meu cabelo tá a merda Um cocô Um cocô não vai... Ai, tu vai tirar aqui um pedaço no meio do meu... Da minha cabeça Pura Tá bom Bora, pior pra ti Agora, ó Mas tenha calma Eu vou mostrar Mas tu juro que não vai me matar Juro Eu juro que eu não te mato Bora Aqui, minha filha Fui trollada aí, ó Ah, te lasca Cai mais uma vez Mas tu tem sorte, viu? Porque tu ia aparecer Ó, tu cortou o cabelinho Eu ia completar aqui o meio todinho Tu não é nem doida de fazer isso A hora não Me espero Olha aí a câmera gravando ali Olha aí, dá um check aí, minha filha Tá bem ali, ó Ativados Se safou, meu filho Quer dizer, se safou não Que eu ainda passei errado Eu tô aqui Né? A gente passou mal Porque eu falei Quando tu saí dali Pro banheiro Eu falei Vixe, pronto Ela vai ter um ataque ali Vamos Então, galera Vai deixando seu like aí Mais uma vez A Thais caiu na tonelagem aí, né, galera Do corte de cabelo Meu Deus do céu Não deixa nem eu chegar direito Do afínco ativo aqui, ó Como eu mostrei no início Não deixa nem eu chegar, vai Eu tô horrível Tá ouvindo Teu cabelo Teu cabelo já é assim Já vou Vai pagar um Segue nós no Insta Coisa teu Insta aí, minha filha Thais like Thais like Você não tem nada Isso aí O meu aí Então machado oficial É, né Então machado oficial Segue lá Pô, querido Segue lá Mais uma vez trolladas E é nós aí, ó Deixa o like Compartilha Comente aí Uma outra trollagem aí Eu vou fazer com você Eu vou fazer com você É nóis aí, galera Tchau